Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O orçamento do ano que vem vai ter mais receitas e menos gastos. Do lado das receitas, são 14 bilhões e meio de reais a mais para os cofres públicos. Com medidas assinadas hoje pelo presidente Michel Temer, que prevê aumento na contribuição previdenciária dos atuais 11% para 14% para servidores públicos que recebem mais do que 5 mil reais por mês. Também foi anunciada uma economia de 4 bilhões e 400 milhões de reais com adiamento do reajuste de categorias de servidores públicos de 2018 para 2019. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, as medidas demonstram um compromisso do governo com o processo de reestruturação das contas públicas. É mais uma demonstração do processo de ajustamento e de aperto orçamentário que o governo federal vem implementando nos últimos anos e que terá continuidade no ano que vem e que, portanto, demandará ainda uma continuidade das ações do governo no sentido da responsabilidade fiscal e da reforma fiscal. Nós necessitamos, a partir daqui, olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de reorganização das contas públicas e não simplesmente dentro de um processo de cortes de despesas. Isso é, em grande medida, o resultado da disciplina do teto do gasto que vai implicando a cada ano a necessidade de mudanças estruturais na despesa pública. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou hoje a importância da aprovação da reforma da Previdência ainda neste ano. O ministro falou a líderes empresariais em São Paulo e disse que o objetivo do governo é resolver a questão para que não vire um problema para o futuro. O interesse de todas as forças políticas do Brasil, mesmo aquelas que combatem a reforma da Previdência, e que a reforma da Previdência seja aprovada. Imagine o que não seja. O primeiro desafio do próximo presidente da República será aprovar a reforma da Previdência. Então, já começa com um problema grande, com um desafio grande. Então, o melhor serviço que se faz ao país e para o próximo governo é aprovar a reforma da Previdência agora. Então, eu digo, eu estava conversando com um grande líder da oposição um dia desses, eu falei, eu tenho certeza que, apesar dos seus discursos, você de noite reza para a Previdência ser aprovada. Meirelles destacou a importância do amplo programa de reformas, em especial da modernização trabalhista, que deve impulsionar o mercado de trabalho brasileiro. Como sabemos, a legislação trabalhista no Brasil foi criada por Getúlio Vargas, nos anos 40 do século passado, e estava ultrapassada. Foi elaborada para proteger o trabalhador na empresa antiga. Não foi feita para o mundo de hoje. As inovações tecnológicas dos últimos 50 anos causaram mudanças radicais na forma de organizar a empresa e coordenar a produção. O computador, a internet, a logística avançada, permitem hoje que uma empresa se organize de forma completamente diferente e, portanto, mais produtivo que trabalhadores e empregadores possam chegar a um acordo livre de interferência judicial sobre o que fazer. E é importante que ela não só tem uma modernização, mas ela representa o fortalecimento da negociação coletiva, que ganha força de lei em relação aos direitos. É caminho para se chegar a um sistema negocial, que é seguido pela maioria dos países. Os motoristas têm direitos e deveres regulados pelo Código Brasileiro de Trânsito e podem ser multados caso não respeitem as regras. O que muita gente não sabe é que pedestres e ciclistas, que são conhecidos como a parte mais frágil do sistema, também têm a circulação controlada por leis. Tudo para garantir a segurança de todos. E a partir de abril do próximo ano, quem vai a pé ou de bicicleta também vai ter que redobrar a atenção para evitar multas. Caleb usa a bicicleta todos os dias para ir à faculdade. Ele conta que no trajeto encontra muitos ciclistas que não seguem as leis de trânsito. Ao saber pela nossa reportagem que pedestres e ciclistas também poderão ser multados se cometerem infrações, o estudante opinou que a ação deve trazer mais segurança. Sendo a situação de risco mesmo, acho válido. Tem que ter a conscientização antes. A Josabeth diz ser uma pedestre exemplar. Atravessa na faixa, espera o sinal fechar para cruzar as vias. A Domestika acredita que a nova regulamentação é justa. Eu acho justo que tem que ter o respeito, embora que essa multa, o dinheiro seja aplicado em alguma coisa boa, né? A partir de abril do ano que vem, o pedestre que não utilizar os locais adequados para atravessar as ruas pode ser multado. A regra também vale para os ciclistas. A resolução já existia no Código de Trânsito Brasileiro e acaba de ser regulamentada. Para os pedestres, são infrações permanecer nas pistas, por onde passam os veículos, e atravessar fora dos locais adequados, como faixas, passarelas e galerias. Vale lembrar que pode ser multado o pedestre que cruzar pistas em viadutos, pontes ou túneis, e também quem atravessar em cruzamentos, a menos que haja permissão. Além disso, usar as vias para festas, práticas esportivas ou qualquer atividade que prejudique o trânsito sem permissão é proibido. A multa, para o desrespeito às regras, será de R$ 44,19. Para os ciclistas, algumas das infrações são circular pelos passeios ou guiar de forma agressiva. A multa, nesses casos, é de R$ 130,16. O Departamento Nacional de Trânsito explica que a medida dá respaldo à atuação dos agentes de trânsito e tem o objetivo de melhorar a segurança para todos. O principal objetivo desta nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito é retirar pedestres e ciclistas da situação de risco. Ainda que para isso seja necessário lavrar um alto de infração. Mas o objetivo principal é trazer segurança para eles e para o trânsito como um todo. E uma outra novidade é que os motoristas multados poderão consultar os dados de agentes de trânsito pela internet. A medida pretende garantir que os cidadãos, aos cidadãos, acessem as informações necessárias para preparar a defesa em processos administrativos e judiciais. Os órgãos de cada estado devem oferecer uma busca nos sites com os dados dos responsáveis pelas autuações. A ação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O governo federal anunciou que o fogo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi controlado. Os bombeiros, brigadistas, militares e voluntários começam a deixar a região. Segundo o ICMBio, cerca de 66 mil hectares da Chapada foram atingidos pelo fogo que começou no último dia 10 de outubro. A Polícia Federal já iniciou uma investigação para descobrir as causas do incêndio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau.